No mês de agosto, o combate ao colesterol alto é intensificado em todo o país. O problema leva às doenças cardiovasculares, que são as que mais matam no mundo. Se nos últimos anos o tratamento evoluiu por conta da medicação, por outro lado, os maus hábitos se tornaram grandes fatores de risco. Presente no corpo humano desde o nascimento, essencial para a maturidade sexual e parte importante do sistema de defesa do organismo, é o colesterol, uma espécie de gordura produzida pelo fígado e menos vilã do que se possa imaginar. A gente não pode falar assim, colesterol zero, não é igual, por exemplo, tabagismo, a gente fala, tabagismo zero. Agora o colesterol não, o colesterol a gente tem os níveis normais dentro do organismo. O problema é quando eles estão em níveis elevados. Os níveis elevados indesejáveis são do chamado colesterol ruim, o LDL. Ao contrário do HDL, o colesterol bom é a parte perigosa que leva às doenças cardiovasculares, que podem matar. Aqui é uma artéria, um vaso sanguíneo, vai penetrando na parede da artéria. E o que facilita essa LDL, esse colesterol ruim, penetrar na artéria, são os fatores de risco que a gente chama, então diabetes, a pressão alta, o próprio colesterol alto. Além da produção própria do organismo, que corresponde a 70%, o restante vem de maus hábitos. Tabagismo, estresse, obesidade, vida sedentária e, principalmente, alimentação rica em gordura animal, entram na lista de fatores que fazem aumentar o colesterol ruim. Foi o que levou Inês, de 56 anos, a descobrir o problema aos 37. Eu era bastante obesa e surgiu pressão alta, eu era fumante, em seguida eu fiquei diabética. O tratamento do colesterol foi revolucionado a partir do surgimento das estatinas, a partir dos anos de 1970. É uma medicação altamente eficaz que reduziu as mortes em até 25%, mas atua apenas no controle de um problema que sempre vai estar presente na vida do paciente. Por isso, os hábitos saudáveis sempre serão o principal conselho dos médicos. Inês só tomou consciência de que precisava ouvir o médico há 14 anos. Hoje está 20 quilos mais magra, não fuma e tem uma alimentação saudável. Se é possível resistir às tentações, Inês garante que sim. É normal, uma vida muito, você pode ir em festa, pode ir em casamento, vai aonde você, num restaurante, você pode, só que você procura a alimentação que vai estar dentro da tua vida. Como é que a gente fica sabendo se tem colesterol elevado? A única maneira é fazendo exame de sangue. É um exame extremamente simples, rápido e que é o único modo.